Olá pessoal, bom dia para todos no Brasil, boa tarde aqui em Londres já. Bom dia, gostaria de agradecer a presença de todos, vamos iniciar agora o nosso seminário de hoje, de pedido de subsídio para desemprego dos Estados Unidos, gostaria de agradecer a presença de todos e vamos lá, vamos fazer um seminário curtinho, só para realmente fazermos essa divulgação, somente mais um minutinho. Perfeito, então a divulgação vai ser feita em nove minutos, enquanto isso nós podemos falar um pouquinho sobre os pedidos de desemprego, tá bom? Então vamos começar aqui o nosso seminário. Os pedidos de subsídio de desemprego iniciais são a medida do número de pessoas que apresentam documentação para receber subsídio de desemprego pela primeira vez, durante a semana atual. Esses dados são coletados pelo Departamento do Trabalho e publicados como um relatório semanal. O número de pedidos de seguro-desemprego é usado como uma medida da saúde do mercado de trabalho, então é como se fosse um termômetro do mercado de trabalho americano. Uma série de aumentos indica que há menos pessoas sendo contratadas, a semana pode torná-lo volátil. Então, geralmente, uma mudança de pelo menos 35k, que seriam 35 mil nos sinistros, é necessário para indicar uma mudança significativa no crescimento do emprego. Uma leitura mais alta do que o esperado deve ser tomada como negativa e baixa para o dólar, enquanto uma leitura mais baixa do que o esperado deve ser tomada como positiva, ou seja, uma alta do dólar. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se houver uma alteração de mais de 35 mil casos, tanto positivos quanto negativos, aí sim realmente representa uma mudança significativa no crescimento do emprego. Então, se realmente ela tiver uma tendência menor, então isso significa que houve menos pedidos de seguro-desemprego. Portanto, houve crescimento no mercado de trabalho, houve mais contratações. E se for o oposto, se for positivo, quer dizer que houve mais pedidos de seguro-desemprego dos americanos e, consequentemente, mais pessoas saíram do mercado de trabalho. Ok? Então, vamos lá. Na semana passada, o número de pessoas que enviaram inscrições, benefícios iniciais de seguro-desemprego, caiu pela primeira vez em três semanas, embora tenha permanecido em um nível inimaginável antes da pandemia. O Departamento de Trabalho disse que os pedidos iniciais para o desemprego caiu para 712 mil de 787 mil, revisado para cima em uma semana antes. Os analistas esperavam uma queda de 775 mil, o número de reivindicações em andamento, chegando a um atraso de uma semana. Também caiu mais do que o esperado para 5,52 milhões de 6,09 milhões. Os números chegam um dia depois do processador, folha de pagamento ADP, disse que a contratação da iniciativa privada no mês até meados de novembro foi relativamente modesto. Folhas de pagamento privadas, eles cresceram 307 mil, bem abaixo dos 410 mil esperados. O informe Mercado de Trabalho oficial do governo será divulgado na sexta-feira e é esperado mostrando um aumento de 469 mil no emprego não agrícola e uma taxa de 8,9% de desemprego. Então, para quem conhece, para quem acompanha, sabe que é uma taxa bem alta realmente, consequentemente, aí da pandemia e de todos os problemas econômicos que os Estados Unidos vêm sofrendo com a pandemia, então a taxa de desemprego está bem alta. Aqui nós temos as últimas divulgações, então a última divulgação foi feita dia 3 de dezembro e foi feita com uma perspectiva muito boa. Por quê? Porque a expectativa era de 775 mil e foi divulgado 712, ou seja, ela foi muito positiva, foi realmente foi ótima, deixa eu só verificar aqui agora, vamos ver quanto ele está, desculpa pessoal, agora foi feita a divulgação, estivemos aqui no Invest, vamos verificar quanto está. Um instante, eu peço que aguardem um instante. Então, pessoal, só estamos vendo aqui a divulgação. Não me engano, o meu ainda não foi divulgado, daqui 4 minutinhos, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Então, esses aqui foram os passados, tá? O último divulgado foi dia 3 de dezembro, com uma expectativa muito boa, tá? Então, 712 mil, uma expectativa de 775 mil. Se vocês verem, no mês de novembro, houve uma expectativa de 730 mil e foi divulgado um número muito maior, 778 mil desempregados. Realmente foi quando os Estados Unidos estavam aí no pico, numa alta muito grande, realmente no pico, no apogeu da pandemia. Então, realmente, pegaram eles de jeito. Então, vamos aguardar, vamos esperar aqui agora, com todas essas notícias de vacina, com a recuperação aí da economia global como um todo, com essas notícias de vacina, com o ânimo que está surgindo no mercado. Então, realmente, são notícias muito boas. Esperamos que seja mais positivo. Realmente, se for divulgado um dado positivo, eu realmente recomendo que operem a favor do dólar, tá? Porque, se for um número menor, realmente vai fazer o dólar subir, vai dar uma valorizada boa no dólar, porque está mostrando uma recuperação forte da economia americana, tá? Então, quem quiser operar, hoje é um dia bom para operar em favor do dólar, tá bom? Qualquer tipo de moeda, só que em favor do dólar, tá bom, pessoal? Vamos aguardar aí mais três minutinhos, eu peço só a calma de vocês. E vamos fazer aqui a divulgação ao vivo, mais três minutos será divulgado. E vamos fazer aqui. Um minutinho, pessoal. Um minutinho, pessoal. Um minuto, pessoal. Vamos aguardar aí. Estou apenas procurando aqui algum ativo para que possamos fazer operações. Vamos trabalhar aqui, então, em dólar para CAD, dólar canadense, tá? Então, vamos aguardar para ver o resultado. Mais um minuto deve ser divulgado. E provavelmente já vamos ver esse efeito direto no mercado, tá, pessoal? Então, só mais um minutinho. Aguardamos algumas informações importantes, tá, pessoal? Ibovespa subindo. Ibovespa Futuros também parece estar subindo. Já subiu mais aí de 0,70%, tá? SP500, futuro em queda. Dow Jones em queda. SP500, VIX em queda. Bitcoins também em queda. Para vocês que estão trabalhando com criptomoedas, bitcoins chegando aí a 18.152 dólares, ok, pessoal? Para se pensarmos uma semana atrás, estava chegando aí a 20 mil dólares. Já caiu mais de 2 mil dólares o bitcoin. Então, fiquem ligados com isso, tá bom? Realmente, a tendência agora é de cair, porque todos os bancos centrais estão tentando regularizar isso. Lá no Brasil foi lançado também uma outra boeda, o PIX, para também tentar regularizar isso, também tentar competir aí diretamente com essas transações financeiras, eletrônicas, né? Então, isso é bem importante estar causando a queda do valor. Então, vamos ver a divulgação, mais alguns segundos, só um instante. Só acabou de ser divulgado 853 mil. Então, a nossa projeção era de 725 e acabou de ser projetado um número muito maior que esse. Então, isso vai causar aí uma queda do dólar, tá bom? Então, realmente, vamos operar agora contra o dólar, porque isso vai causar problemas, tá? Então, vamos operar contra o dólar, vai causar uma perda. Então, vamos fazer aqui uma operação, para quem quiser operar com um volume bacana, para ter um resultado interessante a curto prazo, tá? Vamos operar aí com um volume de 10.0, com valor de venda. Então, vamos fazer aí uma operação de venda, tá bom? Vamos fazer aí um stop loss e um take profit. Tá bom? Então, aqui vamos colocar pelo menos aí uns... Só um minutinho, pelo menos aí... Vamos verificar quanto nós temos, tá bom? E vamos aumentar um pouquinho o nosso take profit, tá? Para vocês que quiserem operar, eu já passo para vocês exatamente qual que vai ser o nosso take profit, tá bom? Cerca de 320 dólares. Vamos ver, acredito que deve cair mais que isso, então conseguimos aí fazer... Vamos lá. Então, o nosso take profit, 1.363. Para aqueles que quiserem acompanhar o mesmo take profit que o nosso, é 488.98, tá bom? Desculpa, pessoal. Perdão, 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 perdão. Errumou. Está aqui, ó. Desculpe. Aqui, ó. Vamos aumentar um pouquinho o nosso stop loss e pronto. Então, nós temos aqui nosso stop loss definido a 1.27744, tá bom? E o nosso take profit 1.27373, tá bom? Para quem quiser acompanhar essas operações, tá? Se vermos, realmente a tendência é bem forte em queda, então essa é uma operação que tem tudo para dar certo, tá? Se vocês verem, já começou aí a queda, realmente já está repercutindo no mercado e a tendência agora é de queda no dólar. Então, se forem operar, operem contra o dólar. Tá bom, pessoal? Então, eu agradeço muitíssimo a presença de todos. A divulgação foi feita, tá legal? E se alguém tiver perguntas, eu peço que faça agora. Se quiserem escrever no chat, eu posso responder qualquer pergunta, tá bom? Vocês têm um minuto aí para perguntar. . . . . . . . . . Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agradeço a presença de todos Uma ótima tarde Tudo de bom Tchau, tchau, até a próxima